Sejam bem-vindos ao curso As Paixões na Narrativa. É um curso preparado por mim, baseado na semiótica das paixões e que levou mais de três décadas para ser formatado. Eu tive que estudar por mais de três décadas para chegar a essa teoria que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa teoria serve, ela é útil para o desenvolvimento de personagens, para chegar às camadas profundas dos personagens. E é uma teoria também da narrativa. A semiótica das paixões é uma ciência do conhecimento muito nova. Ela traz uma teoria da narrativa baseada nas passionalidades dos personagens. Essa teoria que tem nesse curso, ela é baseada em dois livros que eu escrevi. Um livro chamado As Paixões na Narrativa e o outro livro chamado As Paixões nos Personagens. O livro As Paixões nos Personagens, ele vai acompanhar esse curso. O livro ajuda a entender melhor o curso que vocês vão fazer agora. Ele é um curso teórico, então ele é feito de esquemas teóricos que a gente vai aplicar no desenvolvimento de histórias de ficção. Existem os esquemas voltados para os personagens e existem esquemas voltados para a narrativa. Os esquemas voltados para a narrativa, eles são chamados de esquemas estruturais. A gente chama o primeiro deles de programa narrativo. No programa narrativo se estabelece os três atos da narrativa, do agir, da ação. E o outro esquema a gente chama de simulacro existencial, que também trabalha a curva do personagem em três atos. Só que numa camada mais profunda da narrativa, os esquemas voltados para os personagens, a gente destaca o acontecimento extraordinário como sendo o principal desses esquemas. Além do acontecimento extraordinário, nós temos o esquema da surpresa. Como que um personagem se surpreende? Como que um personagem se surpreende dentro de uma narrativa? Como que um personagem causa surpresa a quem estiver assistindo aquela narrativa? No acontecimento extraordinário também nós temos o estudo do dano e da fratura, aquilo que causa um sofrimento no personagem e faz com que esse personagem haja para liquidar esse sofrimento. A gente vai entender o que se passa internamente com o personagem, o acontecimento extraordinário, o dano. Nós vamos entender o que é um ódio, como um ódio leva um personagem a cometer um ato de vingança. A gente vai entender os esquemas da cólera e da vingança, que são paixões que afetam os personagens. E esses esquemas são diferenciados, eles vêm todos separados. Os esquemas dos personagens e os esquemas da ação, da estrutura, esses esquemas se cruzam, eles estão juntos. A gente estuda esses esquemas separados, mas eles funcionam juntos, eles funcionam juntos na história e na narrativa. Você tem a ação acontecendo e você tem a emoção, o sentimento dos personagens regendo essas ações. O primeiro módulo tem três aulas. A primeira aula é para mostrar esse arco do personagem, três atos. A segunda aula é sobre o programa narrativo. E a terceira aula é sobre o destinador. Nessa primeira aula, sobre o arco do personagem, você vai aprender como utilizar os três atos na nossa teoria. O primeiro ato a gente chama de contrato. O segundo ato a gente chama de manipulação. E o terceiro ato a gente chama de sanção. O contrato é aquilo que os personagens estabelecem entre si para uma jornada. Os contratos normalmente ocorrem no primeiro ato. O segundo ato, que é a fase da manipulação desses personagens, eles precisam ganhar competências, eles precisam executar performances baseadas naquele contrato, no cumprimento do contrato. E o terceiro ato, que é a sanção, é onde existe um julgamento daquele contrato. É onde a verdade precisa aparecer. Esse vai formar o arco do personagem. A segunda aula é sobre o programa narrativo. O programa narrativo é o núcleo da narrativa, é o núcleo da história onde você vai trabalhar. Cada personagem tem um programa narrativo. Tem filme que tem dois programas narrativos, como é o caso de Roma. As séries têm vários programas narrativos e cada personagem desenvolve um programa narrativo. Cada personagem da série Game of Thrones desenvolve um programa narrativo. Esse é o primeiro esquema que a gente vai aprender. O programa narrativo é formado por um sujeito, por um objeto e por um destinador. A articulação entre sujeito, objeto e destinador são funções que deverão ser ocupadas por personagens. A relação entre um sujeito e um objeto é feita através dos valores. Quando um sujeito gera um contrato com um objeto, ele está em busca não só daquele objeto, mas esse personagem está em busca dos valores contidos desses objetos. O valor do objeto é que o personagem quer, não necessariamente o objeto em si. Então, essa fusão de sujeito e objeto a gente chama de arranjo. Os arranjos serão necessários na segunda fase, na fase da manipulação. O contrato é feito entre um sujeito e um objeto, entre dois personagens, para cumprir uma jornada. E o destinador? O destinador é a terceira função que vai servir para criar problemas entre o sujeito e o objeto. O destinador é um doador de poder. Ele puxa os objetos para si, ele manipula tanto o sujeito como o objeto. Então, enquanto que os objetos seduzem os sujeitos porque eles têm valores, o destinador seduz o sujeito, seduz o outro personagem, doando o poder. O papel do destinador é doar, poder, doar, saber ao personagem principal, para ele executar a sua performance, para ele executar o seu programa narrativo. O programa narrativo é onde nasce o núcleo do conflito entre sujeito, objeto e destinador. A terceira aula já é sobre o destinador. O esquema do destinador é gerar intriga na narrativa. Nós vamos estudar como o destinador interfere no destino dos personagens. A vingança de Arya em Game of Thrones, ela existe em razão de um destinador que doa poder e saber para Arya executar a sua vingança. Daenerys, quando ela está no programa narrativo, rumo ao poder, ao trono de ferro, quem destina poder a Daenerys para ela chegar ao trono de ferro são os dragões. Quem destina poder a Jon Snow para ele lutar contra os caminhantes brancos é um destinador social. Ele está numa função social de combater os caminhantes brancos, em defender a vida, a humanidade. Nós vamos exemplificar a função do destinador em muitos filmes. No segundo módulo, nós vamos tratar das estruturas internas dos personagens. O que são as estruturas internas? São suas paixões. A primeira aula é para a gente entender o esquema da paixão. Essa aula de intensividade das paixões, ela serve para mostrar o efeito das paixões nos personagens. O efeito do ódio, da raiva, do rancor. Como que isso age num personagem e como a gente consegue transformar a paixão em narrativa para a gente gerar bons personagens? A primeira coisa é a gente saber o que é uma paixão e como ela funciona no personagem. As paixões são tensivas pelo ponto de vista da intensidade dessa paixão e da extensidade, como é o caso da cólera e do ódio, enquanto que a cólera é tensa, rápida, e pega o sujeito sem ele pensar. A vingança, ao contrário disso, é uma paixão que você executa ela planejadamente e precisa de um tempo. É uma paixão mais extensa, porque a vingança é regida pelo ódio. E o ódio é uma paixão de temporalidade muito extensa. Você pode ver também as paixões dos personagens, os efeitos das paixões nos personagens, em relação à temporalidade. Um personagem que tem medo, isso concerne aquilo que ainda não começou, aquilo que ainda não existe. Enquanto que a culpa e o remorso estão em relação àquilo que já ocorreu, é relacionado ao passado. A paixão do remorso que Cleo vai sentir no final do filme Roma, ela está relacionada aos eventos que já ocorreram no passado. Segundo a aula do módulo 2, a gente chama o esquema da paixão. Como é que esse esquema da paixão no personagem? É o esquema das transformações das paixões em um personagem. Então, um personagem está no estado de espera, vem um acontecimento, tira ele desse estado de espera, através de uma inclinação desse personagem, ou para ser agressivo, para ser uma pessoa mais pacífica. Ele é tomado por uma paixão, e essa paixão, por exemplo, uma paixão do ódio, ela pode desencadear um sentimento de vingança. É uma escala de transformação de um personagem que sai de um estado calmo a um estado colérico. Na terceira aula, nós já vamos aplicar o esquema da vingança no percurso de vingança diária, o personagem de Game of Thrones. Nós vamos mostrar no percurso de vingança diária, como ela faz o contrato, como é o segundo ato da manipulação, como é o terceiro ato da sanção, como a área faz um contrato com o seu destinador para aprender a matar, para poder executar a sua vingança, e como que a área vai cultivando o ódio para poder vingar, e como ela liquida os inimigos dela no final da sua jornada, liquidando também o ódio que ela sentiu no começo da jornada. O final da jornada diária é uma liquidação do sentimento de ódio que ela tem. A vingança é resultado de um sentimento muito forte, de um sentimento de uma falta de um dano muito forte no personagem. Uma outra coisa relacionada à vingança é a característica do vingador. Então, além das paixões da vingança, nós vamos mostrar também que a vingança tem um esquema muito antigo, desde a Grécia Antiga, Shakespeare, Hamlet, Medéia, veio de vingança. O bom vingador esconde aquilo que ele sente. Hamlet, ele se desfaça de louco. As características da vingança vai ser o ódio que o personagem sente, o dano que esse personagem tem na alma que precisa liquidar. E a terceira característica do personagem vingador é a astúcia. Eles precisam ser astutos para poder enganar os outros. O último módulo do curso é o módulo principal, onde nós vamos aplicar todas as teorias estudadas até agora. E nós vamos trazer teorias novas. A primeira aula é sobre o acontecimento extraordinário. O principal esquema do nosso estudo é o acontecimento extraordinário. O esquema do acontecimento extraordinário vai permitir que a gente trabalhe a surpresa. A surpresa é algo muito importante na narrativa. Como que a gente pode surpreender o espectador com o personagem? Como o personagem pode se surpreender internamente dentro da narrativa da história que ele está relatando? Então o que é acontecimento extraordinário? Acontecimento extraordinário é um tipo de ação, é do plano da ação. É quando um personagem é interrompido por um objeto. Um objeto chega de repente, interrompe aquele percurso do personagem. Ele vem tão forte e sem identificação que o personagem congela o seu agir. Ele paralisa, é um choque bruto. E só o seu sentir que vai funcionar. E ao final desse acontecimento extraordinário, pode haver uma admiração ou uma percepção daquele objeto que lhe atingiu. Os acontecimentos extraordinários são acontecimentos tensivos. Eles promovem o ponto de virada da narrativa. São os acontecimentos extraordinários que vão promover os pontos de virada. Existe acontecimento extraordinário gigantesco do ponto de vista da ação, como é o acontecimento extraordinário de Arya, quando matam o pai dela, Ned Stark. E existem também acontecimentos extraordinários, mas sutis. Eles acontecem só no nível da sensação do personagem, não de uma ação gigantesca. Como é o caso de Cleo e de Sofia, as duas personagens do filme Roma, em que os pontos de virada, os acontecimentos extraordinários no filme, eles são ocasionados pelo sentir desses personagens. Os pontos de virada de Roma, eles ocorrem em razão da sensação sentida pelos personagens. A segunda aula é sobre o esquema da surpresa. A surpresa tem um esquema baseado também numa relação de transformação de mudanças do sentir dos personagens. O esquema da surpresa é de um personagem no estado de espera. Há um acontecimento extraordinário. Esse acontecimento extraordinário vem em forma de surpresa. Ele vai causar no personagem uma admiração ou uma percepção. E, em seguida, ele vai desenvolver uma paixão. A surpresa, ela só ocorre porque o personagem, no estado de espera, ele espera o esperado e vem o inesperado. A surpresa é a espera do inesperado. Por que que é surpresa? Porque o objeto que chega, ele não estava programado para chegar e ele chegou. Então, ele abre uma concessão no sentir do personagem. A gente vai entender o que é uma narrativa implicativa, uma narrativa concessiva. Ela é implicativa quando você espera que algo aconteça e ele acontece. O personagem área, quando o pai dela morre, que tem um acontecimento extraordinário, que é concessivo, porque partiu de uma implicação de que o pai dela não deveria morrer. É uma surpresa porque o rei Jofre mata Ned Stark. É uma surpresa porque não estava programado para ele ser morto. Implicaria que, se ele pedisse perdão, ele iria para a patrulha da noite. Mas houve um inesperado que foi o rei dizer assim, não, eu vou matar. Então, isso é uma concessão. Tudo que era esperado e vem o inesperado, ele é concessivo daquilo que você esperava. A concessão é a grande diferença entre uma narrativa da ação e a narrativa do sentir. O implicativo é do pervir, daquilo que está previsto para acontecer, enquanto que a concessão é da ordem do sobrevir, daquilo que não está previsto para acontecer e sobrevém o personagem, de repente, sem ele esperar, causando uma surpresa. A gente tem um esquema para a surpresa, para a gente trabalhar o personagem, para torná-lo, ele, surpreendente. A terceira aula, que também está relacionada ao acontecimento extraordinário, chama-se A Fratura de Jon Snow. Quando um personagem é atingido pelo inesperado, atingido por um objeto que ele desconhece, ele gera no seu interior, no seu simuláculo existencial, uma fratura, um intervalo, que ele perde a cognição, ele perde o mundo cognitivo e ele fica somente no mudo do sentir. E quando ele sai desse intervalo, ele sai com uma fratura no seu ser, com um sentir diferente de quando ele entrou no acontecimento extraordinário. A área, antes do acontecimento extraordinário, a área estava em um estado de felicidade, ela tinha uma expectativa de felicidade. ocorre um acontecimento extraordinário, ocorre uma surpresa, o pai dela é morto. Quando esse acontecimento termina, quando há esse intervalo, quando a área sai após o intervalo, ela sai com um dano. O dano, que é a morte do pai, também é um dano na alma da área. E esse dano, a gente chama de fratura, ele precisa ser liquidado. É o dano que vai gerar a vingança. O dano de Jon Snow, ele é um dano por ser um bastardo. A fratura de Jon Snow, ela não é decorrente de um acontecimento extraordinário. É da condição de ser dos estados patêmicos de alma de Jon Snow, porque dentro dos valores de Game of Thrones, Jon Snow é um bastardo, é um despossuído, e ele é movido pela paixão da rebeldia. Ele é um personagem rebelde. O programa narrativo de Jon Snow, com Daenerys, A Rainha dos Dragões, ele é motivado pela condição passional de Jon Snow, de rebelde, de amargura. O programa narrativo de Jon Snow, com Ygritte, A Selvagem, ele é motivado também pelas passionalidades de Jon Snow, pelas passionalidades causadas através desses danos, através dessas fraturas que Jon Snow tem na alma, em razão de ser um bastardo. Essas fraturas, elas vão gerar paixões, sentimentos, e essas paixões e sentimentos, essas emoções, elas irão influenciar os programas narrativos de Jon Snow com os outros personagens. A gente vai entender que dano e fratura quer dizer sofrimento, e que sofrimento quer dizer a alma dos personagens. Sofrer quer dizer imperfeição, não sofrimento quer dizer perfeição. Todos os personagens querem não sofrer. Todos os personagens heróis da cultura pop americana, como Batman Super Homem, Homem-Aranha, esses personagens, eles são gerados a partir de um dano na sua alma. Os heróis só são heróis porque são imperfeitos, e esses heróis só são imperfeitos porque eles têm danos gigantescos em suas almas. A quarta aula do terceiro módulo chama-se Simulacro Existencial. O que vem a ser um simulacro existencial? Simulacro Existencial é um programa de realização dos personagens em busca de uma potencialização de sua alma. O não sofrimento do personagem é trazido para o Simulacro Existencial como uma busca de uma realização a qualquer custo. O Simulacro Existencial vai mostrar que um personagem regido pelas três fases do Simulacro Existencial, que é a virtualização, atualização, a realização, vão desenvolver uma quarta fase, que não faz parte desses três atos, chamado de potencialização. Essa fase de potencialização só é gerada no personagem dentro do seu Simulacro Existencial. O esquema do Simulacro Existencial é baseado, algo chamado na filosofia e na linguística, de modos de existência, a existência virtualizada, a existência atualizada e a existência realizada. E esse quarto modo de existência potencializada ele é uma concessão. Ele só existe em forma concessiva. O modo potencializado que a gente trabalha, ele só vem a ser uma concessão. Então, ele vem antes de uma realização ou após uma realização. Quando ele vem antes de uma realização, é uma antecipação daquilo que você ainda não fez. Quando ele vem após uma realização, ele é a somação de tudo realizado. É quando se neutraliza todos os anteprogramas narrativos. O Simulacro Existencial determina a curva afetiva do personagem. O Simulacro Existencial também determina o arco da narrativa, o arco dos personagens. O Simulacro Existencial é correspondente ao primeiro ato, segundo ato ou terceiro ato, sendo que o contrato a gente chama de virtualidade, a parte de manipulação a gente chama de atualização e a parte de sanção a gente chama de realização. Então, um personagem na fase contratual, ele é virtual porque ele só tem um querer. Para ele avançar para o segundo ato, esse personagem precisa de um saber, senão ele não se atualiza, ele se atualiza adquirindo um saber e um poder. Normalmente, um personagem busca isso até em um destinador. E ele precisa dessas duas condições para poder se realizar. Quando um personagem sai de um contrato e não consegue competência para executar a sua performance, ele antecipa essa competência e essa performance em forma concessiva e gera um Simulacro Existencial que faz dar dinâmica à narrativa. Dentro do Simulacro Existencial de Cleo, um dos personagens de Roma, ela está diante de um bebê em uma maternidade, em uma incubadora, e ela está grávida, e ela tem uma sensação, ela sente que aquele filho já existisse. Ela antecipa o sentimento de um filho que ela ainda não tem. O fato de Cleo sentir algo que não deveria é uma antecipação. Você só pode saltar etapas quando você tem competência para saltar etapas. A área só vai para o terceiro ato depois que ela aprende a matar, depois que ela tem competência para executar sua vingança. Esse esquema do Simulacro Existencial, você pode aplicar tanto em Cleo, em Roma, como a gente falou, como também no percurso de vingança de área. A área é movida por um Simulacro Existencial, onde esses três modos de existência irão funcionar. Ela faz um contrato com Jaquim, ela é virtualizada porque ela só tem um querer vingar-se. Jaquim vai doar poder para ela, ela se atualiza adquirindo esse saber e esse poder matar as pessoas, e ela vai se realizar na terceira fase, no terceiro ato, na sanção, com esse poder adquirido. Ela não salta etapas. O programa narrativo diária não é concessivo. A quinta aula é para que a gente possa ter condições de estabelecer o que é o arco de um personagem, o que é o arco da narrativa, como que se dá essa curva afetiva de um personagem de um primeiro ato a um segundo ato, a um terceiro ato, utilizando o esquema do Simulacro Existencial, o esquema do programa narrativo. Nós vamos pegar o roteiro de Roma, olhar as transformações no próprio texto do roteiro, o texto original, o que foi modificado na última versão do texto para o filme. Roma tem uma estrutura invisível. A estrutura de agir e a estrutura do sentir em Roma é praticamente imperceptível. Os personagens são muito contidos. Todo esse conhecimento que foi visto até agora vai ser usado para detectar como é que a gente constrói a camada invisível da narrativa e dos personagens. E a gente vai ver essa eficiência dessa teoria em Roma quando a gente monta o arco das duas personagens, Cleo e Sofia, somente pela sensação que esses personagens sentem na narrativa. O arco de Cleo, por exemplo, é um sentir a vontade de ter um filho, é admirar-se diante de um filho que ainda não existiu e depois é um sentimento de que aquele filho não nascesse vivo e depois é um sentimento de arrependimento por ter sentido a morte daquele filho. Esse é um arco de Cleo, é o arco afetivo que vocês vão saber como que a gente constrói esse arco nessa quinta aula. Para terminar, vocês façam bom proveito desse conteúdo. Vocês podem utilizar todo esse conhecimento em qualquer tipo de narrativa. Tanto uma narrativa mais profunda, como o caso de Roma, como uma narrativa em que ela se apoia mais nas ações dos personagens, como é o caso de Game of Thrones. Para a gente comprovar a eficiência dessa teoria, além de Game of Thrones e Roma, nós também vamos ver como ela é aplicada em séries como Chernobyl, por exemplo. A gente utiliza séries como Ash Ward para mostrar como um personagem sofre. Nós mostramos que essa teoria pode ser aplicada em qualquer outra série, em qualquer outro filme. Nós mostramos isso em outros filmes como Gravidade, De Jango Livre. Nós trabalhamos com melancolia do Lars von Trier. Relato Selvagem para mostrar como é que trabalha a vingança, enfim. Se você não estiver desenvolvendo a sua história, veja também um outro filme que não seja Roma, que não sejam os filmes que nós vamos trabalhar aqui. E comece a olhar a nossa aplicação que a gente vai fazer em Game of Thrones, em Roma, também em um filme separado, para você ver como a gente consegue aplicar isso em outras narrativas. Nãovaluation para ver. Se você reparar até hoje! Tchau! Não Aguja! Tchau! Tchau! Tchau!